Música Música והתחלנו להתגלגל אפילו שקל לתכנון לא היה אספתי מהנדיסים אמרתי מי מוכן לתכנן בשביל כבר כמה היו כמה ואחד מהם הבחור שעומד יחד עם אשתו לקחו את הפרויקט אמרתי להם אתם לוקחים על עצמכם התחייבות שאתם צריכים להוציא מהכיס עד שתראו את השקל הראשון לפחות 800 אלף שקל אמרו אנחנו סומכים עליך אנחנו אחריך וככה וככה הפרויקט הזה קם ותפס את המעמד שלו וגם את המקום שלו ואני שמח שהצלחנו לראים את הפרויקט הזה היפה שזה פרויקט הדגל שלי וכבר כמה זה יוצא מן הכלל זה בית הספר נכון? כן זה מרכז ממש לב אוכפה זה יהיה בהמשך יפה אז אני רוצה לומר עד כמה אני מתרגש בתוך כבוד אמיתי לידעת שרקסי שהיא משהו מיוחד מאוד בפסיפס הישראלי אני עוד אדבר על כך בטקס אבל אנחנו מתרגשים באמת לחנוך עוד מקום שיהווה נקודת מפגש בין כל תושבי הגליל והמדינה ובאמת פנינה יפה פייה שכבר כמה תודה לכל העוסקים במלאכה ומזל טוב לך שהגעת אז גם התקדה בתורקיה יש מקום אחד אנחנו גם שם עשו תצאו אבל הוא רואה בצאת גם שם עשו בתיכה זה זה קצת שם יש קצת שם יש קצת שם בתורקיה עצמה שם אני אומר בתורקיה עצמה שמונה מאות חמישים 850 שורים ישם הנשים מתקבל על ידי כושם מותם מפגול ולעייתו יחד עם הקפים שם ותקס החלה ולעייתה על בי עמדה במסורת התשוכז כמרכז סחר אזורי בוא נפגשו תושבים מכל הסביבה כולם כאן נחשיפו אל תושבי כפורקאמה תודה רבה 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 e também os rachos mais estão nos sentirem sobre o quevôo de todos nós que todos estão vendo um dos outros. Os filhos de Kfar Tavô ou Sérônia ou Sérônia que se tornam para lá para ir para comer pizza quando eu vou sair de 10 ou 11 horas isso fazia-lo para mim. Isso não acontece sempre. Isso acontece, nós continuamos com os mistérios de Kfar Tavô a cêrkêssi, com a cêrkêssi a gente fazia-lo para que a gente se torna no nos tempos de 152 anos. Cêrkêssi, isso é um dos céreiros. A corral nos enviou para nós que nós vamos sermos confusores em 50 deuses no mundo. A grandeza é a nossa visão. A grandeza é a visão. A grandeza é a que a gente tem que se aproveitar e também a Rikhania, que nós temos uma autonomia profissional em termos de termos, sem nenhum valor de termos de termos. Isso nos permite um grandeza em todo o mundo. Isso é por causa da demócrata a israelita. Isso é por causa da força que nós estamos comendo para fazer tudo o que nós achamos de verdade para o que nós achamos, e nós fizemos e nós fizemos, eu digo para você, você me perguntou se você me perguntou se eles continuam em KFK em chute-se, aqui em KFK, tem aqui em KFK tem uma festa, tem festivais, tem uma festa tem uma festa, tem uma festa, tem uma festa nós temos crianças, também em KFK também em Turquia, também em Irden e também em Europa, todos estão aqui todos estão aqui, todos estão aqui todos estão aqui, todos estão aqui todos estão aqui, todos estão aqui eles estão aqui, eles estão aqui essa é a metação, que eles acham um para o outro e, em caso, eu vou fazer uma festa eu escolhi os nossos filhos também também em Turquia e também em KFK que eles acham de onde eles acham que nós não nos achamos em um lugar de 3,500 e mais 1,500 e nós somos um homem, não somos um homem nós somos um parte de 6 milhões de KFK que nós achamos em KFK e nós estamos chegando em KFK nós temos uma festa, nós temos uma festa nós temos uma festa, nós temos uma festa é uma festa, não é uma festa que o que nós achamos em KFK E é muito importante para nós, para nós e-michael e-Lei, e também para vocês aqui na tarde, e para vocês, para vocês, para vocês, para vocês. Porque vamo para o lugar que eleva, e eleva, e eleva, e eleva. Música para nós aqui, em Israel e em todo mundo. Vocês estão me enviando um grande grande sobre a sociedade israelita, porque apenas porque vocês são dois pequenos povos, e ainda vocês estão se empatechando e cumprindo e cumprindo todo o tempo. Há aqui uma série de pesquisa de pesquisa de pesquisa, e os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, os deputados, Obrigado. 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 Obrigado.